Não entendendo a Bíblia de hoje, eu quero falar sobre Bíblia e Filosofia, ou Filosofia e Bíblia. Porque nós aprendemos com Sócrates, filósofo que viveu aí há muito tempo, século V antes de Cristo. Ele nasceu no ano 470 e morreu no ano 399 antes de Cristo. Tudo que nós sabemos dele, ele não escreveu nada, veio de seu discípulo Platão. A pergunta é, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Esse pensamento, nos termos em que se encontra, não está na Bíblia. Então isso nos remete a esta questão, Bíblia e Filosofia. Bem, quero dizer que não vejo nenhuma dificuldade, uma vez que eu mesmo sou doutor em Filosofia. Logo, eu não poderia contradizer a mim mesmo. O que temos de pontes entre os pensamentos? Basicamente, a Filosofia é um modo humano, racional, de refletir sobre todas as coisas. Sobre a política, sobre a moral e até mesmo sobre a fé. O teólogo parte de uma premissa, eu creio. O filósofo parte de outra premissa, eu duvido. Mas tanto o filósofo como o teólogo, supondo que baseado na Bíblia, e o filósofo em sua própria razão, trazem muitas verdades para a nossa reflexão. O fato, portanto, de ser uma pessoa do campo filosófico, e até o fato de não crer como nós cremos, ou não partir do pressuposto da fé, aquilo que o filósofo diz, não é por si mesmo inaceitável. O que temos que fazer? Seja qual for o filósofo de qualquer época, como isto é aprovado ou reprovado pela Bíblia. Então, quando Sócrates diz, abro aspas, a vida não examinada não vale a pena ser vivida, fecha aspas, nós não encontramos na palavra de Deus nenhuma contradição a isto. Pelo contrário, vamos encontrando diferentes afirmativas nesse mesmo sentido. Por exemplo, só um aqui. Jeremias diz que o coração é enganoso. Ou seja, nós temos que examinar a vida do nosso coração para ver se ele não nos está enganando. O que o profeta está sugerindo, em outros aspectos, é que temos que olhar o nosso próprio coração, nos conhecer a nós mesmos. Naquele contexto em que ele escrevia, as pessoas seguiam o rei da época, o famoso princípio tal rei, tal religião do povo, e levava o povo a errar. Então, cada um se achava o máximo, porque estava seguindo o rei, os profetas do rei. Então, você tem que saber, o seu coração é enganoso, você vai naquilo que é mais atraente, é mais sedutível. Então, conheça-te a ti mesmo. Jesus mesmo diz, você conhece a verdade, e a verdade vai libertar você. Por exemplo, então, não há contradição em termos, em termos, entre filosofia e teologia cristã. Só há contradição naquela filosofia, por exemplo, aquela que nega a existência de Deus. Por exemplo, ela é totalmente contrária à revelação de Deus, que mostra exatamente quem ele é. Devemos, então, estudar filosofia? Sim, muita filosofia. Isso faz parte da nossa experiência, excelentes livros de introdução, a filosofia em geral, a textos específicos. Se você quiser alguma sugestão, basta você colocar a sua necessidade, eu vou buscar trazer para você alguma indicação. Então, portanto, não há, não há contradição essencial, intrínseca, natural, entre filosofia e teologia, ou entre filosofia e Bíblia. Cada conjunto de conceitos, nós devemos examinar. Claro que a teologia baseada na Bíblia é parte de um pressuposto que a nossa vida não termina aqui, não começou aqui, não termina aqui. Nos fala da transcendência, da nossa criação e da nossa sobrevivência após a morte, que é a nossa experiência histórica. O filósofo não tem que ter esses pressupostos que nós temos, mas não quer dizer que aquilo que ele diz não vale a pena. É isso que eu quero salientar e se aplica à literatura. Por exemplo, Fernando Pessoa, ele era um poeta, bem, alguns dirão de grande qualidade, outros de razoável qualidade, outros de baixíssima qualidade. Eu o coloco no meio termo. Não é assim também nenhuma assombração de filósofo, mas também não é nenhuma negação de filósofo. É um, como poeta, um bom filósofo, um filósofo, um bom poeta, no nível, digamos aí, médio. Mas Fernando Pessoa tinha um projeto de vida, bem claro, bem claro, era acabar com o cristianismo. Ele queria a volta ao paganismo, ele é claríssimo a esse respeito. Então, a gente pode ler o Fernando Pessoa? Pode. Quando ele diz que, por exemplo, quando a nossa alma é pequena, nossa alma, nossa vida também será pequena, está correto, não há nenhum problema. Então, pegamos o poeta, filósofo, Fernando Pessoa, examinemos, diz bem, isso aqui sim, mas aquilo ali não. Não vamos ficar babando o ovo para pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Viva a filosofia, viva a teologia, e sobretudo, viva a palavra de Deus. Eu sou Israel, Belo de Azevedo, espero ter trazido aqui algum esclarecimento sobre a relação entre Bíblia e filosofia. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Amém.